o rapaziada como é que vocês estão tranquilo hoje você não conhecer a verdadeira história da banda gaspazinho aqui quem fala é emerson e você está no canal emerson easily roda a vinheta e vamos a um vídeo opa 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 vem comigo rapaziada vocês hoje conhecer a verdadeira história da banda gaspazinho lembrando a todos vocês que esse vídeo não é feito com o intuito de acabar com a carreira de ninguém nem muito menos de causar polêmica eu tive muitos pedidos para trazer a história da banda então hoje eu resolvi trazer pra vocês se você achar que tem alguma coisa que você não acha de acordo comente aqui embaixo que você está analisando beleza então vamos que vamos uma das maiores bandas de arrochadeira a banda gaspazinho surgiu entre os anos de 2007 para 2008 na cidade feira de santana bahia a banda que pertencia aos irmãos moras e muito diferente do que muitos acham o primeiro vocalista da banda foi mácio bahia e o nome gaspazinho nasceu inspirado na banda fantasmão e no início muito diferente de ser de arrochadeira a banda gaspazinho era uma banda de pagodão o início da banda o que os criadores da banda não imaginavam é que o nome gaspazinho não pode ser registrado em cartório nenhum já que é gaspazinho é um desenho da uol disney a curiosidade de saber por onde é que anda mácio bahia eu vou deixar o instagram dele aparecendo aqui na telinha caso você quer trocar uma ideia com ele conhecer as músicas nova dele vai lá no instagram dele que lá ele vai trocar uma ideia firmeza com você beleza e logo depois mácio bahia sai da banda e quem assume o vocal da banda é lil light atual lil ferraz onde logo quando ele entrou gravou um dvd ao vivo em são mateus e logo depois que entrou na banda foi lord john atual john pizeiro onde ficou lord john e lil ferraz na banda gaspazinho pra vocês verem que naquela época tinha dois cantores na banda gaspazinho quem queria ver isso de novo comente aqui em baixo que você está acompanhando comentário com cada um de vocês beleza Tremeu, tremeu, um vejo que não sei lhe deu Tremeu, 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 tremeu Meu coração tremeu, 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 tremeu Gagas, vazio, gagas, vazio, negou Vem pra muita aqui, ó Vem cá, vem cá, jogou, vem cá Fala pra mim, você gostou de ver o maestro Ricardo Moura nas teclas da banda Gaspazinho? Muito bom, hein? E logo depois a banda Gaspazinho parou E em 2012 a banda retornou com a parceria dos Mouras e com Di Oliveira Mas a banda retornou agora com outro ritmo na rochadeira e com cara nova Dessa vez Neto passa a ser vocalista e Lil Ferraz passa a ser backing vocal da banda Foi aí que a banda começou a ficar estourada em todo o Brasil Vai, vai, vai do cavalinho Vai, vai, vai do cavalinho Viola da balzinha de olho Desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz Ausência do seu olho Eu tô cagado Nossa, rapaziada Que nostalgia, hein? Que lembranças de 2013 da banda Gaspazinho Curti demais, hein? Ô, cachaça moada Então, rapaziada Em 2015, através de uma nota Neto resolve sair da banda Talvez algum de vocês deve estar duvidando disso Eu vou deixar o print aqui na tela Pra vocês olharem e lerem um pouco Pra vocês tirarem suas próprias conclusões e comentários E então, eu espero que vocês tenham entendido A nota de esclarecimento com clareza Lembrando a todos vocês que eu não tenho nada contra ninguém Caso algum de vocês acham que essa história está errada Ou tem alguma coisa contra É só entrar em contato comigo pelo meu Instagram Arroba Emerson Easley Ou deixar no comentário aqui embaixo Que eu estarei entrando em contato com vocês, beleza? E no mesmo ano A convite dos irmãos Mouras Mr. Brian entra na banda como sócio E só em 2016 É que ele assume o vocal da banda Tome, 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 tome Leite, moça Tome, 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 tome Eu vou colocar a capa O balão que eu na sua boca Parece que não dá sorte no amor Parece que nunca vai encontrar alguém para amar Tudo é ser emocionado, traumatizado Vivendo a vida de bar em bar Sai, sai! Fredinho delicioso A ponta, a ponta Vivia com força Fredinho delicioso Fredinho delicioso A ponta, a ponta E em 2017 Por desavença das ideias Mr. Brian acaba com a parceria E sai da banda Levando o sobrenome Gaspazinho com ele E quem assume o vocal da banda É Marcos Cigrão Onde Marcos Cigrão Fica até o final de 2018 E logo depois Marcos Cigrão volta novamente para a banda E faz um show e sai novamente E a partir daí quem assume o vocal da banda É Rob São Júnior Onde a banda com Rob São Júnior Ficou quase um ano parada E agora em 2020 Mais precisamente no mês de janeiro De Oliveira não anunciou Que a banda Gaspazinho Iria fazer um show Só que logo após desse show Rob São Júnior anunciou Que não faz mais parte da banda Gaspazinho E então rapaziada Isso foi um pouco da história da banda Gaspazinho Comente aqui embaixo O que vocês acharam da história E comente também para vocês Quem é o verdadeiro Gaspazinho Que eu estarei acompanhando aqui Os comentários com cada um de vocês Beleza? Muito obrigado Não se esqueça também De se inscrever aí Ativar as notificações E me seguir no meu Instagram Emerson Easley Tamo junto rapaziada Tchau